E aí, senhores, como é que vocês estão? Transmutando firmemente a energia do NoFab? Eu espero que sim. No fundo do meu coração. Porque não há vida fora da retenção seminal. Maravilhoso é. Senhores, vocês já conseguiram esquecer o prazer? Vocês já pensaram em ter uma vida livre do prazer sexual por um tempo? Conseguiram se distanciar? E já jorrar? Mesmo que um pouquinho de tempo? Alguns poucos meses? Não. Porque, pelo que eu sei, toda a nossa vida está embrenhada de prazer. E a gente sabe que esse prazer sensual, esse prazer sexual, ele nos cega. Ele nos deprime. Ele nos aniquila. Nos derrete. Entenda o ponto. Eu não quero aqui dizer pra vocês não fazerem sexo. Pra vocês não terem a namoradinha de vocês. A esposinha de vocês. Pra vocês já jorrarem nela. Não. A não ser que seja a sua jornada. Realmente permanecer sozinho, né? Ser um monge. Ser um ermitão. Tá? Tá tudo bem também. O que eu quero falar nesse vídeo é. Esqueça por um tempo o prazer sensual. O prazer sexual. E se coloque numa outra realidade existencial. Numa outra dimensão. Uma outra experiência de vida. Tá? Prentemente pra vocês que seguem o meu conteúdo. Seguem esse canal. E levam a sério a minha mensagem. Existe um paraíso do outro lado da montanha. O que eu quero dizer com isso? Existe uma vida maravilhosa. Colorida. Radiante. Gostosa. Prazerosa. E cheia de plenitude. Além do repetitivo prazer sensual e sexual. Tá? Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Curta. E a aba de comentários é livre. Pra você expor. A sua visão. O seu entendimento. Sobre essa questão. Tá? Gente. Faça um teste. Com todas as ferramentas que a gente trabalha aqui. Tenham disciplina. Disciplina para focar a sua energia em outros afazeres. Deus nos deu a cabeça e um pau no meio das pernas. Só que as duas coisas elas não conseguem funcionar no mesmo momento. Não há sangue suficiente para bombear tanto o teu pau e a tua mente. Tá? Pense nisso. Eu não lembro o livro que eu li essa frase. Mas faz total sentido. Né? É... Se nós tentarmos conciliar os prazeres da cabeça de baixo. Né? Estarmos imersos nos prazeres da cabeça de baixo. É bem provável que o funcionamento da cabeça de cima será comprometido. Bem provável não. É uma certeza. Né? O funcionamento da cabeça de cima será comprometido. Tá? Porque é o que eu sempre falo. Os prazeres da cabeça de baixo eles são sufocantes. Eles são extremamente perniciosos em relação aos outros prazeres. As outras atividades, os outros a fazeres, tá? E é necessário muita disciplina para nós estarmos... É... Para nós vivenciarmos tudo o que a vida tem a nos oferecer. Fora o prazer sensual e o mero prazer sexual, tá? Gente, para quem quiser, aqui no comentário fixado e na descrição tem o link para o meu WhatsApp. Tá? É me enviar disciplina lá. Eu tenho um ebook. Cara, tudo que eu tenho na minha vida é graças à disciplina. E esse ebook, eu coloquei todo o meu conhecimento, a ciência por trás da disciplina. É um ebook direto, prático e objetivo para você desenvolver disciplina hoje, tá? Você vai ler um capítulo e vai aplicar na tua vida agora em tudo. Lê o segundo capítulo, aplica agora na sua vida em todos os sentidos para você desenvolver uma disciplina de aço. E alcançar tudo, absolutamente tudo o que vocês quiserem nessa vida através da disciplina, tá? Link na descrição e no comentário fixado. Cara, 60 reais apenas do Pix. Essa obra que mudou minha vida e também irá mudar a sua. Tá? Como eu já estava dizendo, os prazeres do sexo, os prazeres sensuais, eles são muito fortes. Muito fortes. E acabam te cegando e te tirando a percepção dos prazeres mais tênues, dos prazeres mais sublimes, tá? Igual, eu estou nesse lugar maravilhoso agora e pra mim é excitante o barulho das corredeiras, o barulho dos pássaros, o cheiro maravilhoso das árvores, tá? Das frutas. Tudo é muito intenso, muito colorido. Tudo é muito lindo, tá? E depois de terminar esse vídeo, eu vou sentar ali num canto para respirar, para absorver, para observar e absorver tudo o que a vida real me tem, tá? Com uma mente extremamente silente, serena, tranquila, em paz, sabendo da lei da atração, sabendo que tudo que eu estou plantando eu vou colher em cem, em mil, em um milhão, tá? Porque não é muito em relação à força do braço. É óbvio que tem coisas que a gente precisa plantar para então colher. Mas a colheita vem de Deus. A colheita vem de Cristo. A colheita vem do saber calar, do saber esperar e do saber atrair. E todas essas bênçãos maravilhosas, elas vêm de você entender o que eu estou te falando, tá? De você se conectar com o Criador, se conectar com a verdade, né? E se distanciar principalmente do tumulto, do engano e da monstruosidade da energia sexual não trabalhada, tá? Nós precisamos ter isso em mente. A libido, essa energia sexual, ela precisa ser dominada. Ela precisa ser trabalhada, tá? Porque senão nós somos como folhas secas. Num vento de inverno, num vento de outono, sem nenhuma autonomia. Levada de um lado para o outro, sem a gente realmente fazer o que quer. Fazer o que realmente deve fazer. Entende? Essa autonomia que nós precisamos. E para termos autonomia, para termos de fato controle sobre a nossa vida. E experienciar o bom, o belo, o próspero, o grandioso, o espiritual. Nós precisamos dominar a pica, dominar a rola. E quem domina é a mente. E é através desse domínio que nós iremos, de fato, alcançar a prosperidade. Alcançar o que tem para nós do outro lado da montanha. Que é uma vida de paz, de tranquilidade, de portas abertas, de networking, de possibilidades, de novas descobertas, de novos talentos em nós mesmos. Que estão soterrados, que estão encobertos, que estão escondidos. Tendo em vista uma vida afogada nesses prazeres sensuais. Nesses prazeres sexuais. Façam o teste. Tá? Façam o teste. E vocês irão me agradecer. Em todos os aspectos da sua vida, você irá brilhar. Você irá ser transformado. Você irá ter melhorias. Grandiosas. Poderosas. Gloriosas. Em todos os níveis, em todas as camadas, em todas as dimensões de suas vidas, serão transformadas. Tá? As verdades divinas, sublimes e a experiência de plenitude, de paraíso, nesta terra, são totalmente possíveis com essa virada de chave. Com essa virada na percepção, com esse entendimento que eu aqui venho vos oferecer. Tá? Senhores, a vida é muito mais do que o prazer mentiroso, gosmento, imediato, das coisas sensuais. Eu repito e deixo claro pra vocês, não estou falando pra vocês, não estou falando pra vocês não se relacionarem, não estou falando pra vocês não transarem, não estou falando pra vocês não me jajorrarem. Eu estou falando pra vocês ordenarem isso, tá? Vocês organizarem a vida de vocês e pra quem nunca experienciou ou quem tem vontade de retornar a experienciar uma vida serena, uma vida distante desses prazeres sensuais e sexuais. Para vocês reorganizarem a vida de vocês, a experiência de vida de vocês, para que então vocês prosperem em todos os sentidos, em absolutamente todos os aspectos e alcancem a vida dos seus sonhos. Uma vida, como eu disse, de tranquilidade, de paz, de poder, de grandeza, de influência, de vendas, de prosperidade financeira, de prosperidade em todos os sentidos possíveis e impossíveis, alcançáveis nessa existência. Pra afindar essa mensagem, esse cenário maravilhoso, glorioso, grandioso, tá? Porque agora eu já já vou descer aqui no barranco ali embaixo, pra dar uma meditada, dar uma respirada e atrair o que há de supremo bem e bom nessa existência. Para mim e para os meus amigos, para os meus camaradas, as pessoas próximas a mim, as pessoas que eu amo e quero bem, tá? Relembrando, comentário fixado e na descrição, tá? Me chame no WhatsApp, digite disciplina para você ter acesso à minha obra que mudou a minha vida por completo, o poder da autodisciplina. 60 reais no Pix apenas, tá? E pra você que tá com problema, tá com dúvida, tá com alguma dificuldade na vida e precisa conversar, precisa trocar uma ideia com alguém entendido dessas questões, tá? No mesmo WhatsApp, me chame lá, digite mentoria, tá? Para tratarmos sobre dia, horário, falarmos do tema a ser debatido e do valor dessa mentoria. Do contrário, eu não irei responder, pois é um WhatsApp de trabalho. E eu sei que independente do que você esteja passando, eu posso lhe ajudar a solucionar a sua questão, o seu problema, a sua dúvida, ou seja lá, o que for que você tenha. Show de bola, rapaziada. Era isso que eu queria falar com vocês. Stay hard.